A Madeira é a única região do país em que o desemprego aumentou no segundo trimestre deste ano. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e dão conta de uma subida de um ponto percentual. A taxa de desemprego atinge agora os 6,7%. É a segunda região do país com a taxa mais elevada depois do Algarve que tem 7,4%. Em todas as regiões houve uma diminuição dos que se inscreveram à procura de trabalho. A Madeira é então a única exceção. Um aumento talvez explicado com o regresso de imigrantes. A região tinha a taxa mais baixa e passa agora para a segunda com a taxa mais elevada. Curiosamente em Portugal a média baixou de 6,7% para 5,6%. É resultado da descida em todas as restantes regiões do país, com destaque para o Alentejo que caiu para quase metade. Passou de 6 para 3%. Os Açores passaram de 7 para menos de 5%. O Algarve também baixou entre abril e junho uma décima. Há um novo caso de Covid-19 na região. Trata-se de um viajante que se encontrava em estudo pelas autoridades de saúde. Um turista que veio de Malta. Havia um outro suspeito que não se confirmou. Além do caso positivo, há ainda outros dois casos em estudo. Ao todo, eleva-se assim para 117 os casos confirmados na Madeira. 98 recuperaram. 19 estão ativos destes. 16 são casos importados, identificados no aeroporto. E 3 casos de transmissão local. São 14 as pessoas que compram isolamento numa unidade hoteleira. 4 estão em casa. E uma está no Hospital do Funchal, na unidade de internamento dedicada à Covid-19. Para o Tribunal Constitucional, o Governo dos Açores violou a lei fundamental do país com a quarentena obrigatória de 14 dias. É uma matéria da competência exclusiva da Assembleia da República. O Presidente do Governo Regional da Madeira diz que esta é uma decisão centralista. Há instituições que veem as regiões autónomas como colónias. Eu acho que as decisões do Tribunal Constitucional nos últimos anos têm sido o exemplo de decisões centralistas e algumas das decisões ainda conseguem as regiões autónomas como colónias. É isto que eu acho. Em segundo lugar, relativamente às medidas profilháticas que foram tomadas em defesa da saúde pública, eu acho que não faz nenhum sentido. Uma vez que o Tribunal Constitucional devia dizer é ser constitucional fazer festas em plena pandemia de 100 mil pessoas que estão na festa de lá vão. Isso é que é o problema, não é o problema de tomar as medidas de prevenção necessárias à saúde pública. Portanto, é isto que eu acho. Um caso idêntico na Madeira, que medidas... Como é que iria reagir? Uma das decisões mais vergonhosas da história do Tribunal Constitucional foi a última decisão relativamente à sobretaxa sobre o IRS da região autónoma da Madeira. As críticas de Miguel Albuquerque ao Tribunal Constitucional. Se houver focos de infecção, como Covid-19, o Tribunal deve ser responsabilizado. A decisão é tomar todas as medidas na defesa da saúde pública e depois se o Tribunal Constitucional achar que o que deve ser feito é permitido que as pessoas manterem focos de infecção, então o Tribunal Constitucional dá-se uma responsabilidade. Mas no futuro... Não irá acatar a medida? A gente tem que acatar estas decisões mais loucas, nós temos que acatar infelizmente. Mas irá responsabilizar o Tribunal Constitucional por eventos mais... Alguém tem que ser responsável, se houver focos de infecção e nós não podemos tomar as medidas necessárias de prevenção da saúde pública e da vida das pessoas, como é que vamos atuar? Mas o que eu acho é que, mais uma vez, este Tribunal vem mostrar aquilo que já disse, que acha que as regiões autónomas do Madeira e dos Açores ainda são colónias. No futuro, pode ser que o Governo Regional tente enquadrar antes as decisões a nível legal antes de as anunciar para não haver situações... O histórico do Tribunal Constitucional, desde a Comissão Constitucional, é uma sucessão de decisões do centralismo mais anacrónico a nível europeu. Miguel Albuquerque considera esta decisão do Tribunal Constitucional absurda e diz que está solidário com os Açores, um tribunal que disse que o Governo açoriano violou a Constituição com a quarentena obrigatória de 14 dias, a medida pressuponha, a prevenção de liberdade e isto é um dos direitos da competência exclusiva da Assembleia da República. Sara de Melo Rocha. O Tribunal Constitucional afirma que um quarto de hotel é mais amigável que uma cela, mas estar fechado, com um polícia à porta, é como estar na cadeia, mas sem tempo de exercício ou visitas de familiares. O acórdão do Tribunal Constitucional, publicado ontem e que vem hoje no Jornal Público, fala de uma restrição desproporcional de direitos fundamentais imposta pelo Governo açoriano que não tem competências para tal. A contestação ao confinamento veio por parte de um passageiro residente nos Açores que em maio fez um pedido de libertação imediata por se sentir estar preso sem justificação. O homem foi colocado num hotel em Ponta Delgada com direito a três refeições por dia, levadas até ao quarto. A limpeza do espaço e da roupa ficou a cargo do hóspede. A mulher do passageiro tentou entregar mudas de roupa, mas não foi permitido. O Tribunal de Ponta Delgada deu razão ao habeas corpus e o passageiro saiu do hotel ao fim de seis dias. Antes da decisão da Juíza de Instrução Criminal, já os confinamentos obrigatórios tinham levantado dúvidas de constitucionalidade, sobretudo por terem continuado depois do estado de emergência ter sido levantado. O Governo Regional justificou a decisão com o estado do surto no continente. O Tribunal Constitucional vem agora deixar claro que a privação de liberdade, que é um dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, é da competência legislativa da Assembleia da República. O bastonário da Ordem dos Advogados acredita que o Governo Regional dos Açores pode até ser responsabilizado. Menezes Leitão explica que tudo depende se se provar que houve danos para o passageiro. O bastonário acredita que há uma porta aberta para indemnizações. A situação é claríssima aí. Pode haver claramente, neste caso, responsabilidade da região autónoma, porque é uma situação que foi descartada, uma prisão de um cidadão que estava, no fundo, a quem foram restringidos o direito à liberdade, desta forma que não podia ser feito nestes temas. Isso parece-me óbvio. Claro que tudo depende do que o Tribunal venha a decidir e dos danos que se provem, porque não há responsabilidade civil sem danos. Agora, parece-me claríssimo que isso abre a porta para que se possa pedir indemnizações para todas as pessoas que foram feitas à quarentena. Para o bastonário da Ordem dos Advogados, a decisão do Tribunal Constitucional é óbvia, não levanta qualquer tipo de dúvida. Em causa do facto do Governo Regional legislar em matéria de liberdades, direitos e garantias, uma questão que se levanta também com a decisão do Governo da Madeira decretar o uso obrigatório de máscara. Já está definido o calendário escolar, o próximo ano relativo arranca entre 7 e 11 de setembro para o ensino básico, já para o secundário, começa de 14 a 17 de setembro. A Secretaria da Educação já publicou as datas. O objetivo, conforme diz, é salvaguardar o interesse das famílias, procurando conciliar as necessidades educativas e a organização familiar dos alunos. O primeiro período termina a 18 de dezembro, no Despacho, publicado no Jornal Oficial. O segundo período decorre entre 4 de janeiro e 19 de março. Já o terceiro período começa a 6 de abril e termina a 9 de junho, para os alunos do 9º, 11º e 12º ano. A 15 de junho, para os do 7º, 8º e 10º. E a 30 de junho, para os restantes, ou seja, para os alunos do 1º ou 6º ano da escolaridade. Nas interrupções relativas, o destaque vai para a Páscoa, com mais 5 dias, para os estudantes da Madeira do que os colegas do continente. Assim, as férias do Natal decorrem de 21 a 31 de dezembro, o Carnaval de 15 a 17 de fevereiro e as férias da Páscoa de 22 de março a 5 de abril. As escolas têm autonomia para definirem a organização do ano lativo. Há 13 escolas da região que, em vez dos trimestres, optaram por estabelecer dois semestres. Na Fraguesia do Monte, o Presidente do Governo Regional visitou o novo arruamento adjacente ao Ribeiro da Coruja, uma linha de água recentemente canalizada. Quanto ao novo caminho, tem 210 metros e custou 240 mil euros. Miguel Bucarque diz que a estratégia do Governo Regional, mesmo em tempo de pandemia, continua. As obras não vão parar. Maior investimento significa mais emprego. Vai reforçá-las, porque a pandemia vem fazer com que, neste momento, o Governo tenha que fazer mais investimento numa política canziana, no sentido de meter mais massa monetária em circulação e assegurar maior empregabilidade e mais trabalho para as pessoas. Temos aqui uma obra de 200 mil euros que foi feita, um acesso que foi feito na sequência da Lei de Meios, no sistema de contenção aqui da Ribeira da Coruja e que permitiu um novo acesso aqui aos moradores aqui desta zona. O Governo Regional continua a apostar nas obras públicas. Miguel Bucarque diz que, neste tempo de pandemia, é preciso garantir trabalho através do investimento público. O Rally Vinho Madeira vai para a estrada depois de amanhã. Garantir a máxima segurança é a principal preocupação. O Secretário da Saúde reuniu-se com a Comissão Organizadora do Rally. Pedro Ramos diz que o plano de segurança e de contingência da responsabilidade das autoridades de saúde foram estudados todos os pormenores associados a uma organização deste nível. O Secretário considera o Rally um cartaz turístico para a região. Por isso, pode e deve acontecer, mesmo em plena pandemia. O Rally Vinho da Madeira continua a ser o cartaz turístico da Madeira para o mundo inteiro. E é um exemplo que a Madeira quer dar a esse mesmo mundo, de que aqui na Madeira respiramos segurança, temos confiança, porque todos nós cumprimos com as recomendações. E este é um Rally que vai para a estrada, a 76ª edição, precisamente porque se adaptou ao novo mundo da Covid-19. Há toda uma preparação diferente da organização, como já foi dito. Todas as regras de recomendação que estão a ser cumpridas. O uso obrigatório da máscara, o restanciamento físico, a higienização das mãos, a desinfecção das superfícies, o evitar os ajuntamentos. Tudo isso foi planeado nas reuniões anteriores com a Autoridade Regional de Saúde e a Comissão do Rally na preparação para as classificativas, para a parte assistencial, para as partidas, para as chegadas nas classificativas, para a própria entrega dos prémios. Tudo está pensado de acordo com este mundo Covid-19. Temos agora novos desafios pela frente. A Madeira abrir-se ao turismo, porque tem de se abrir. Este Rally da Madeira vem na sequência desta abertura, do reinício de algumas atividades. A mensagem que gostaria de deixar é que seja um Rally seguro na estrada, mas também seja um Rally seguro em termos sanitários. E esse é da responsabilidade da população, dos adeptos, daqueles que gostam do Rally e que sabemos que vão cumprir com as regras. Pedro Ramos diz que a região tem condições favoráveis, mesmo em tempo de pandemia, para realizar o Rally. O secretário acredita que, mais uma vez, o povo da Madeira vai dar o exemplo e cumprir as regras. Pedro Ramos sublinha ainda o facto de na região não existir transmissão comunitária ativa, apenas alguns casos de transmissão local, e explicou que a região abriu as portas ao mundo porque quer o turismo de volta. Já o presidente da Comissão Organizadora destaca duas prioridades, a segurança dos espectadores e concorrentes, e a competitividade garantindo o brilho das edições anteriores. Paulo Fontes considera que a prova pode ser uma referência, refletindo o trabalho feito, mas tal só é possível com a ajuda de todos. Toda a informação em www.dnoticias.pt E aí E aí E aí E aí E aí